a linha mais um vídeo aleatório aqui do canal sim isso mesmo essa aqui vai passar de suas gambiarras vou gravar outro vídeo como é que eu faço essas que eu desenvolvi o meu método de reparos de rádio de bateria de rádio na maneira mais tosca possível tosca e barata né ou basicamente eu faço parte de um lugar onde tem muitas células de notebook na chegam equipamentos de computadores todo dia e chegaram os rádios também eu pensei como já estão sem baterias baterias deles não são um pouco caras eles são rádios fora de linha não faz muito senso encontrar baterias novas para ver se o rádio presta então fiz alguns testes com algumas fontes tem um exercício de 2 ep 450 aqui e sim eu colei células de notebook nos bichinhos ó são de fato células vou virar aqui um instante tô filmando com essa lanterna porque minha câmera é um pouco ruim mas eu tava a fim de trazer esse vídeo pro canal eu não consegui fazer caber aqui né nem quis colocar bateria do celular aqui bateria do celular enfim tem uma capacidade menor de armazenamento dependendo da bateria como lá só tem bateria é ruim então também não deu pra usar isso aqui ó esse a base aqui do computador eu não consegui soldar que não tava sem ferro de roda adequada então fiz a gambiarra aqui ó sim isso aqui é um fio de uma entrada de fonte aquelas ATX pois é ele carrega com 9 volts a bateria de 7,2 volts são 2 ep 450 vou virar aqui ó e aí na frente ficou meio estranho ficou parecendo meio que um power bank eu não sei as antenas estavam podres 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 pegava ela se esfarelava essa que esfarelou muito então que eu passei fita de alta fusão aquela fita que eu não estica sabe fita elétrica passei ficou bom a pena ficou levemente fica flexível essa aqui tá muito ruim assim sabe bem com o jardim esse outro aqui também né vamos partir para esse aqui se você quer um eu vou colocar o modelo aí na tela que eu não sei ou na descrição se eu não editar esse vídeo se ele for puro como a Thaís esse radinho aqui veio sem antena nenhuma eu tô lá né sem antena nenhuma nenhuma isso aqui é uma antena de outro rádio que chegou também destruído chegou só só basicamente antena boa peguei coloquei antena nele né é derreti com um pouco de ferro de solda plástico do plástico é coloquei o ferrinho no lugar certinho em seguida eu coloquei isso aqui para dar o acabamento certo ó sim isso aqui é fita de alta fusão também e a bateria atrás e tudo bem eu fui muito inteligente na maneira de colocar porque deveria colocar de lado para caber no carregador tem outro aqui ó só que como acabou a cola não deu para colocar aqui vou comprar mais e ele carrega no carregador mesmo o carregador que veio nele é um biarrinho aqui ó simplesinha muito funcional eu sugiro tá acabamento esse aqui é maravilhoso para usar de acabamento essa fita de 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 eletricista com ela fita de alta fusão esse é o nome fica ficou esteticamente esquisito mas funcional ó eu vou ligar ele aqui esse aqui tem display tá vou ligar peraí deixa eu apagar minha lanterna aqui vamos visualizar aqui usa o canal 16 tá carregadinho ele usa 3.7 volts esses aqui são 7.2 então tá ligado é essa bateria nessa que sai os dois terminaizinhos aqui e acabou gerando 7.2 volts vou ligar aqui tá tá ligado só que esse rádio tá com problema que ele só funciona no canal 1 alô alô tá chutando 1 2 3 vou aumentar o volume deixa eu aumentar o volume aqui alô alô 1 2 3 tá chutando motorola ip450 canal 1 quando eu tento mudar de canal ó não vai pro canal 2 para aumentar o volume esse barulho chapa pra cacete só funciona no canal 1 são rádios vhf né não sabe que é um rádio vhf rá dá uma pesquisada aí esse aqui é um rádio padrão é um rádiozinho simples vou tentar dar uma focada aqui simplesinho vou ligar o outro lá só para ouvir aqui aumentei o volume deixa eu só mudar o canal oçantinho pop 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 15 pronto agora eu vou falar nele Alô, alô? Oi? Alô, 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 alô. Ah, tá na modulação 1. Agora tô na 0, sim. Esse rádio tem um recurso de filtragem de... Tipo codificação de voz e tal. Enfim, agora vai. Alô, tá estando 1, 2, 3. O som nesse rádio é muito maneiro. Faz ó, ó, de novo. E tem musiquinha também Gostou? Essa foi a gambiarra do dia Se gostou Se quiser fazer alguma pergunta Eu vou fazer outro vídeo também Um vídeo completo bem detalhado E vai ser um vídeo mais lento Comigo montando Pensando no acabamento Porque isso aqui é feito de uma maneira puramente artesanal E tipo, artesanal entre aspas Mas feita de uma maneira que Beleza é um negócio relativo Nesse caso Então aqui os bichinhos Isso aqui na falta colar Isso aí, antena de roteador Então, forte abraço Isso aí Corro com abraço de novo